Olá amigos, estamos mais uma vez aqui com o nosso blog e levando para vocês sempre um assunto palpitante Dessa vez eu quero me referir a participação do Piauí no Campeonato Brasileiro de Juniores Foi simplesmente uma atuação notável, uma atuação que merece elogios a toda aquela meninada, aquela moçada e a direção técnica que conseguiu desta vez fazer com que o futebol do Piauiense tivesse destaque, fosse respeitado Isso apesar das condições diferentes que o Piauí teve que enfrentar para participar e para chegar até lá Cada equipe do sul do país ou mesmo do norte todo o Brasil que chega lá em São Paulo Ela vai com todo o apoio do governo, com todo o apoio das prefeituras Ela se apresenta com uma força fora de campo enorme Como a equipe do Pará que chegou lá com uma série de muitos preparadores físicos, médicos E nós nos levamos um médico que chega para lá com um pessoal todo cheio de laptop O pessoal sempre demonstrando que estão muito acima do nosso meio social piauiense E nós chegamos com a nossa equipe humilde, com a equipe de meninos do Matadouro Com os dois ou três reforços e conseguimos fazer um trabalho nunca feito no futebol paulista O Piauí não se classificou por uma questão de um gol apenas O Piauí de três compromissos venceu dois e perdeu um Perdeu de uma maneira em que a arbitragem foi mais amiga para o de casa, para os paulistas É claro que havendo uma disputa entre piauiense e paulista, o juiz que é paulista vai se demandar para o lado paulista E foi o que aconteceu Mas, apesar de tudo isso, nós conseguimos deixar lá em São Paulo a marca da bravura e a marca da categoria do futebol piauiense Parabéns para o treinador Ronaib Para o Merloni, que foi o nosso grande apoio Parabéns para todos aqueles que fizeram do futebol piauiense Um futebol respeitado, respeitado pelos paulistas e por cariocas Parabéns para o João Vicente Claudino, que é o presidente desta agremiação Parabéns a ele que soube dar apoio, telefonando e mandando inclusive o bicho que significa dinheiro para os meninos irem ao shopping comprarem aquele presentinho para a namorada, para o pai, para a mãe enfim, criando um clima de alegria entre essa meninada pobre do Matadouro que foi para São Paulo e mostrou que o piauien tem raça e tem futebol Parabéns, moçada, para todos aqueles que fizeram o Fluminense porque desta vez nós fizemos um bonito trabalho nós fizemos uma boa campanha e todos ficaram respeitando o futebol piauiense